O poder cantar, que nem você é o meu, e tentar entender essa mensagem que o Naty Woods gostaria de ouvir. O poder cantar, que nem você é o meu, e tentar entender essa mensagem que o Naty Woods gostaria de ouvir. O poder cantar, que nem você é o meu, e tentar entender essa mensagem que o Naty Woods gostaria de ouvir. O poder cantar, que nem você é o meu, e tentar entender essa mensagem que o Naty Woods gostaria de ouvir. O poder cantar, que nem você é o meu, e tentar entender essa mensagem que o Naty Woods gostaria de ouvir. O poder cantar, que nem você é o meu, e tentar entender essa mensagem que o Naty Woods gostaria de ouvir. Eu errei, 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 palavras também